Diretamente é, restante Lovefuck Primeiramente agradeço a Deus por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus, fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer, foi manha que me deu a mão Eita coitada, joelho ralado, tá até calejado de tanta oração E o menor que virou jogador, outros menor que a vida levou É batido roubando batido, e o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca, custou caro pra prender Um brinde pros maloqueiras, então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me ore, que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me ore, que todos seus anjos me guiam E aí DJ GM, é o mandrake, mandrake na boda É o GM no beat e placa no casu Primeiramente agradeço a Deus por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus, fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer, foi manhinha que me deu a mão Eita coitada, joelho ralado, tá até calejado de tanta oração E o menor que virou jogador, outros menor que a vida levou Tem bandido roubaram batido, e o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca, custou caro pra prender Um brinde aos maloqueiras, então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo dia de vida Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pelo pão de cada dia